O VG Manhã também mostra atos heróicos como esse aqui, olha que história. A bebê Naila, de apenas 13 dias de vida, engasgou com leite materno no último domingo e foi salva em um pedido de socorro da mãe por telefone ao 11º Batalhão da Polícia Militar lá de Timor, no Maranhão. Esse atendimento foi feito pela soldado Rivani. Depois do caso, a militar conheceu a bebê e a mãe da criança, Sérgio. Que história mais linda, traz aqui. É algo que começou triste, preocupante, desesperador para uma mãe, mas teve um final feliz porque tinha uma profissional de ponta para atender essa ligação. Sérgio, é contigo. A ligação para uma ocorrência que não costuma ser comum, mas foi extremamente delicada. Sim, coloque ela de cabeça para baixo, vira ela de cabeça para baixo, barriga para baixo, barriga para baixo no seu braço. Ela está ouvindo? Ouça, tenha calma. A policial militar Rivani Rocha e Tamir Souza, através do telefone, conseguiram ajudar a salvar a vida da bebê Naila, de apenas 13 dias de vida. No momento da solicitação, a vítima entrou em contato por meio de áudio. E aí, de imediato, eu já pedi para a operadora de rádio, que era a soldada Rivani, ligar diretamente para ela para poder começar a orientação, para não perder tempo. Quando ela começou a falar com a vítima, eu entrei em contato com o corpo de bombeiros. Então, foi uma atuação conjunta de quem estava ali no Copom. Ela orientando a vítima a ficar mais calma, né, Ivani? E repassando as orientações. E aí, repassando as orientações, as primeiras manobras que ela teria que efetuar, eu ligando para o corpo de bombeiros e encaminhando uma imagem mais explicativa. A felicidade e a emoção em perceberem que tudo deu certo. Foram minutos de tensão, né, porque um recém-nascido, 12 dias, sem respirar, roxinho, a gente fica até emocionada. Não, essa situação nunca tinha me ocorrido. Foi uma sensação num momento de desespero, porque ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com as minhas emoções, eu tinha que passar tranquilidade à mãe, porque já estava a avó, que já estava nervosa também, para ela conseguir dar início à manobra, porque todo momento que a gente perdesse ali seria valioso. Então, a gente tinha que começar o procedimento antes do bombeiro fazer o deslocamento. A sensação foi de alívio. Graças a Deus e gratidão, porque quando ela falou chorou, para a gente ali foi um troféu, uma vitória. A gente queria muito ter conseguido aquilo e, graças a Deus, deu tudo certo. Tá aí, gente, que lindo, né? Parabéns a essa equipe de heroínas. São heroínas que salvaram a vida dessa bebezinha linda. 13 dias de vida, imagina o desespero dessa mamãe ligou para o local. Certo, profissionais habilitadas, é a manobra de Henlich. Eu já tive o prazer de cobrir esse tipo de reportagem e mostrar como funciona a importância de mamães, de profissionais terem essa qualificação, dominarem essa manobra em caso de engasgamento. Isso é comum, crianças engasgam. Então, fica aí esse alerta, esse cuidado. Ligue, se você não sabe fazer, não conhece, ligue para o Copom. Lá tem profissionais que vão te atender e que vão salvar a vida aí do seu bebê, de alguém próximo que esteja passando por essa situação. Tá aí, ó, manobra de Henlich. Exatamente. É todo um recurso que é feito para que o bebê desengasgue. E dá certo, gente. Tá aí, ó, dá certo. Eu vibrei aqui junto nessa ligação, fiquei emocionada. E você de casa, bonito, né? Ter os nossos profissionais não só habilitados para a repressão, mas também para a prevenção, para o cuidado, para o atendimento de socorro, mesmo por telefone. Salvaram a vida dessa bebê. Isso é emocionante. Parabéns de verdade. Eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada. Obrigado.